Hoje dá que eu lanço, minha segunda visão Se você quiser voltar, pra seguir a dimensão E a noite dá que eu lanço, minha segunda visão Ei, ei senhor, se eu te dei amor Foi só teu, meu amor E você no povo, deixou minha bem-me sentir Eu te dei amor Foi só teu, meu coração E você no povo, deixou minha bem-me sentir Eu vou te amor, amor A dor não posso e eu vou te abençoar Eu vou te amor